Ao ver de novo o astro rei rompendo a aurora Compreendi na mesma hora o quanto é bom voltar aqui O cheiro do mato me fez recordar a infância Me mostrando a importância do lugar onde nasci A velha casa, o riacho atrás da mata O barulho da cascata onde eu ia me banhar Quero de novo ouvir os pássaros cantando Ver as flores exalando seu perfume pelo ar Velha morada, meu cantinho de saudade Felicidade aqui deixei quando eu parti Terra querida, hoje volto aos seus encantos Nesse recanto vou pra sempre ser feliz Quanta lembrança da mamãe chamando a gente Do papai vindo contente pra fazer a refeição Do queijo fresco, aquele franguinho caipira O arroz com cambuquira e um toncinho no feijão A galinha rala sempre solta no terreiro Muito porco no chiqueiro e o nosso gado no curral O céu de noite vira um palco iluminado Por estrelas enfeitado de beleza sem igual Velha morada, meu cantinho de saudade Felicidade aqui deixei quando eu parti Terra querida, hoje volto aos seus encantos Nesse recanto vou pra sempre ser feliz Que falta eu sinto daquela vida tranquila Da escolinha lá da vila e das lições do Beabá Da capelinha da minha companheirada A primeira namorada da pracinha e do luar Mesmo vivendo tão distante tanto tempo Viajava em pensamento pra saudade aliviar Quando os meus dias nesse mundo se acabarem E os meus olhos se fecharem É aqui que eu quero estar Velha morada, meu cantinho de saudade Felicidade aqui deixei quando eu parti Terra querida, hoje volto aos seus encantos Velha morada, meu cantinho de saudade Felicidade aqui deixei quando eu parti Terra querida, hoje volto aos seus encantos Nesse recanto vou pra sempre ser feliz